Pensa no seguinte, um casal, o casal, ele vivia, se tem um casal aqui, se tiver pode até pôr a imagem pra mim, por favor, o casal, o casal vivia, tranquilo, tinha uma discussão aqui, uma discussão ali, bota ali pra mim, por favor, uma discussão ali, uma discussão acolá, vivia assim, entre tapas e beijos, correto? Uma confusão ali, outra confusão aqui, discute, ama, ama, discute, só que de repente, o marido, o marido começou a sair de casa, certo? Começou a sair de casa, e aí, e aí, aconteceu o seguinte, ele tava chegando, e ele chegava em casa, e já tinha passado pra droga. Ele tinha passado pra droga, e a esposa disse, cada vez você, tá chegando pior, a dose tá subindo. Aí, a discussão começa. Começa, começa, e ela, com um bebezinho de dois meses, ele tinha passado o dia fora. Quando chegou, nova discussão, ele pegou, começou a fazer as malas, mas ela não tinha percebido, correto? Que ali, 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 estava o homem não preparado pra ir embora de casa, mas sim pra matá-la. Ali também estavam naquela cena, três crianças e duas amigas, da esposa, tudo. Ele tá fazendo a mala, pá, pá, pá. Daqui a pouco, ele pega uma faca, mala pronta, e atinge a senhora duas vezes. Ela não teve o tempo nem de suspirar. Ela simplesmente morreu na mesma hora. Põe no ar. Entre tapas e beijos, assim foi o relacionamento de Cicinho e Pâmela. Foi porque ela foi assassinada no último sábado e pelo próprio companheiro, depois de três anos de relacionamento. E esse crime aconteceu onde nós estamos, na casa dela e na frente de duas amigas e do filho do casal, um bebê de apenas dois meses de vida. A amiga, que assistiu tudo por medo, não quer mostrar o rosto. E tudo começou por causa de uma discussão. A Pâmela brigou com o Cicinho, Cícero, como ele se chama, porque ele demorou pra chegar em casa. Foi isso? Isso mesmo. Ele tinha saído falando que foi trabalhar, quando ela descobriu que ele não foi trabalhar. E ele tinha ido fazer o quê? Não, então. Até então, ela falava que ele tava bebendo e usando drogas o dia inteiro. E a gente até achou estranho o jeito dele, que ele chegou muito quieto, muito, sabe, assim, tipo, cara de assustado, sei lá. E eles discutiram? Discutiram. Ela o agrediu verbalmente? Ela começou a falar que ele era um nóia, que não prestava, que não queria mais ele. Aí ela entrou, ficou aqui, até comeu um pouco, eu, né, a nossa colega também. E ele ficou no quarto, quieto, na dele. E ela xingando aqui, falando que não queria mais ele, pra ele procurar o lugar dele, que ele não era homem pra ela, que tinha nojo dele, que não sei o quê. E isso, sendo que, pouco tempo antes, a mãe da Pâmela já tinha pedido pra ela pra que não discutisse com eles. Como era um relacionamento bastante conturbado, a família já tinha medo que algo muito ruim pudesse acontecer com ela. Tanto que o Cícero já vinha ameaçando a Pâmela, né? Isso mesmo. Sempre que eles brigavam, ele dizia que um dia mataria? Sim, ele dizia, você só vai botar fé quando acontecer. E realmente aconteceu. E tudo indica que o crime tenha sido premeditado. É que antes de atacar a Pâmela, o Cícero veio até este quarto aqui, onde o casal dormia, arrumou tudo, arrumou as malas, ficou um pouco com o filho, e depois apareceu na cozinha, que foi quando, né, ele atacou a companheira. Essa outra amiga, que por medo também não quer mostrar o rosto, estava com a criança no momento em que a Pâmela foi morta. A sua providência foi fazer o quê? O que você pensou naquela hora, quando você viu a sua amiga ali chamando por você, pedindo ajuda? Foi salvar o bebê? Salvar o bebê. Ele também fazia ameaças contra o filho? Falava que se ele fosse embora, que se ele não levasse o filho dele, que ele matava o filho dele junto com ela. E você se escondeu? Neste quarto ou no outro? No outro, atrás da porta. Foi muito feio, muito triste, foi demais. A minha filha de cinco anos viu, a minha de oito, de nove viu também. Também estava. As crianças estavam todas no local. Quer dizer, a sua providência foi tentar preservar todo mundo, salvar todo mundo. Isso. A Pâmela não teve como? Pegou todos de surpresa? Não teve porque foi muito rápido, foi um golpe muito rápido, não teve nem como a gente agir, fazer nada. Foi muito rápido. E ele fugiu? Ele jogou a faca no quintal e fugiu, sumiu. O que eu mais quero é que ele pague, ele tem que ser preso. Aonde ele estiver, ele tem que ser preso. Ele tem que se entregar, porque se ele não se entregar, uma hora ele vai cair, porque ele tem que ser preso. Porque assassino, lugar deles, é na cadeia, não é solto. Porque o que ele fez com a minha filha, ele pode estar enganando as filhas das outras também, das outras mães, para ficar com o coração partido igual está o meu. Eu vou direto com a repórter Meriê Gervásio, que tem mais informações, inclusive está com uma pessoa que é amiga ou parente da moça que morreu. Meriê. Marcelo, para você ter ideia, o quanto a família e os amigos estão com medo do Cícero e torcendo para que a polícia o prenda logo, o bebê do casal de apenas dois meses, que ainda vai completar dois meses, está na casa de uma tia. O endereço não foi revelado para a segurança desta criança, porque todos acreditam que o Cícero vai voltar, vai fazer novas vítimas e ainda vai levar a criança. Eu estou aqui ao lado da Jaqueline, que conhece a Pâmela há bastante tempo, há uns cinco anos, ela está bastante nervosa, já chorou muito aqui do meu lado. Isso tudo porque foi uma grande injustiça o que fizeram com ela, né, Jaqueline? Foi. Ele tem que pagar. Ele foi muito sangue frio. Ele matou ela na frente das crianças, ele matou na frente das amigas, ele não teve coragem de ajudá-la. E é muito triste, eu quero que ele pague, quero que ele pague pelo que ele fez. Que lembrança que fica para você dela, como é que ela era? Ai, ela era alegre. Ela vai ficar o sorriso dela. Sinceramente, a marca que ela deixou é o sorriso. Marcelo? Você vai vendo aí as imagens, você imagina, mata na frente de três crianças, uma criança, inclusive, ela tinha um bebezinho de dois meses, e esse é o homem que está foragido. Mas tem um que não está ainda mais foragido.